A M4 silenciada parece ainda ser a preferência entre os jogadores de CS, tanto os amadores quanto os profissionais, e com isso eu trago pra vocês a skin de M4-1S que mais ficou bonita no CS2 e é uma das que mais tá valorizando entre todos os itens do CS, cara. Assim que o jogo atualizou, eu fiz pra vocês um vídeo mostrando algumas skins que tinham mudado bastante, entre elas algumas skins esmeralda armas, mas uma skin se destacou logo no primeiro dia que eu tive acesso ao CS2, que foi a M4-1S Blue Phosphor. Quando eu olhei ela na tela de inspect do CS2, eu abri os olhos e regalei assim, porque ela tava muito mais bela. E agora conseguindo comparar ela em game no CSGO, assim era a M4-1S Blue Phosphor. Eu sinto que era um azul um pouco mais opaco, um pouco mais desbotado. E agora a transformação pra M4-1S Blue Phosphor dentro do jogo no CS2, cara, é inacreditável na moral. Eu acho que foi a skin que mais se beneficiou, tá? A skin de arma que mais ficou insana no CS2. Essa skin, na minha opinião, ela tá mais bela. A gente sabe também que a M4-1S tem um modelo novo, algumas coisinhas mudaram no CS2 na arma em si, tá? Então todas as skins vão respeitar também. E pra mim ela tá mais safira no CS2 do que no CSGO, isso é bizarro. Se a gente compara uma baioneta safira no CSGO e depois ela no CS2, a gente vê que tem uma transformação legal realmente. Deu um up, deu uma melhorada, mas a M4-1S Blue Phosphor foi a mais, assim, ela ficou mais parecida ainda com as skins safira. E fica muito claro quando a gente analisa a valorização da M4-1S Blue Phosphor. Olha isso, ela está custando agora 5 mil reais. Antes do anúncio do CS2, ela tava custando 1.500 reais, galera. Quando eu fiz vídeo e pela primeira vez olhei a M4 Blue Phosphor no CS2, ela tava custando 2.500 reais. Já tinha valorizado 1.000 reais, tá? Mas agora ela dobrou novamente desde esse vídeo que eu fiz, custando 2.500. Agora está custando 5.000 reais no mercado da Steam. Nos últimos 60 dias, a gente tem um gráfico aqui, galera, de valorização de 223% da M4-1S Blue Phosphor. Ela só perdeu pra duas skins de M4-1S em termos de valorização, skins que não são souvenirs, tá? Foram, respectivamente, a Masterpiece e a M4-1S Control Panel. Começando pela Control Panel, foi a skin de M4-1S que mais subiu. A gente não tem tanta diferença assim, analisando ela como ela era no CSGO pra agora no CS2. Ela não mudou tanta coisa, a não ser que eu não esteja vendo algo. E digo mesmo pra M4 Masterpiece, que tava assim no CSGO. No CS2 ela não está tão diferente assim, igual a M4 Blue Phosphor, que realmente mudou muito. Então eu fico aqui pensando que a M4-1S Blue Phosphor é a skin entre todas as skins do CS que mais se beneficiou, galera. Ela beneficiou mais até do que as facas, ela ficou ainda mais bonita do que ela era antes. As safiras já eram muito lindas no CSGO, continuaram lindas no CS2. Mas a Blue Phosphor parece que ela recebeu uma textura de safira na arma. E é por isso que a gente viu esse aumento de R$1.500 pra R$5.000. Essa foi uma das valorizações mais bizarras de todas. Mais de 200% em 60 dias, que foi o gráfico que a gente viu ali. Mas na realidade foi desde o dia 22 de março que ela começou a valorizar exponencialmente demais mesmo. E tá aí pra mim uma das grandes promessas pro CS2. É claro que essa skin pode ter uma correção agora e cair de preço. Talvez não seja a melhor hora pra comprar ela. Mas olha, eu acredito muito que essa arma pode continuar valorizando ao longo prazo no CS2. Porque vai ser a M4-1S mais bela do game. E aí, o que você achou? Tá bom ou não tá essa M4 no CS2, meu amigo? Deixa aí nos comentários se você curtiu. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!